Ontem, todo mundo sabe, teve uma... bandidos acabaram explodindo um caixa eletrônico na região de Maringá. Durante todo o dia, policiais militares ficaram em cima dos marginais na tentativa de prendê-los. Logo mais à noite, houve confronto, alguns bandidos presos e um já era. Foi uma mega operação que envolveu policiais de Londrina, Maringá e Apucarana. O trabalho resultou em três criminosos, dentre eles o líder Edson Kiel e Gilberto Santo presos e um terceiro ferido, o outro, morreu no confronto com os policiais. Na verdade, nós vamos apurar toda a vida pregressa desses rapazes que foram presos e com isso nós devemos esclarecer outros delitos praticados na região. O grupo agia nas regiões sul e sudeste do país, mas nos últimos dias concentrou suas ações no interior do Paraná. Essa quadrilha agiu a questão de 20 dias na cidade de São João do Ivaí, que é uma cidade que pertence à minha área. A partir desse momento, nós tínhamos algumas informações. O Serviço Reservado da Polícia Militar de Londrina também tinha algumas informações. Nós casamos essas informações e passamos a seguir a quadrilha. Esse é um trabalho todo meticuloso, um trabalho demorado. Na semana passada, a quadrilha se deslocou aqui para a região de Maringá. Eles foram na cidade de Guaraçu, foram na cidade de Ângulo, foram também em Santa Fé e Munhoz de Melo. Então nós não sabíamos qual cidade que eles agiriam, mas saberíamos que agiriam aqui na região de Maringá. Além da organização, outro detalhe que chamou a atenção da polícia nesta operação foi o armamento usado no confronto após o roubo. Eles estavam com pistolas 9mm, pistolas 45, fuzis, um revólver calibre 357, que é uma arma de alto potencial ofensivo. Os caras, rapaz, vão armados até aos dentes. Se precisar encarar a polícia, eles encaram. Nesse caso, encararam. Alguns foram presos e o outro que resolveu ir mesmo para cima da polícia, já era. E se deitou. Agora, pelo que a autoridade policial informou aí na matéria, os caras estavam agindo em toda a região, cara. Não era só na região de Maringá, não. Mas aqui em Londrina também, o pessoal da P2 aqui de Londrina, auxiliou bastante a polícia civil e a polícia militar lá de Maringá. O pessoal estava trabalhando sim, mas o pessoal, esses caras que formam essa quadrilha, eles não param em uma cidade só. Eles cometem um crime e desaparecem, e vão sumindo. E vão continuar apavorando, cometendo os crimes em outras cidades. Até quando dá uma baixada na poeira aqui em Londrina, eles voltam. Só que desta vez, pularam, né? Tomara que a polícia consiga prender o restante da quadrilha. E não é só essa aí, não. Tem muita gente, tem muito bandido solto aí, cara. E os caras estão fortemente armados.